A Paz do Senhor, estamos de volta e já lhe convidando para juntos intercedermos pela campanha estadual de oração da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco e EADPE. Até outubro dentro da nossa programação estaremos juntos intercedendo pelos motivos, pelos itens. Então, desta feita, eu quero lhe convidar a nós intercedermos pela obra missionária e a Rede Brasil de Comunicação. Só salientando, o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, ele foi o primeiro missionário lá na Argentina, junto lá com os hermanos. Então, vamos interceder a obra missionária. Isso é de fundamental importância. E a Rede Brasil para propagar, para anunciar o Evangelho. Ore comigo, Deus de Abraão, mais uma vez na Tua presença, intercedendo, clamando, invocamos o Teu Santo Nome, apresentando a obra missionária, Senhor. Porque verdadeiramente está em Teu coração. Missões, missões, missões. Há aqueles que são enviados. Nós também clamamos, intercedemos por aqueles que também enviam, mas focando esta obra, a obra missionária, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. E precisa aquele que leva a Tua Palavra. Como ouvirão, se não há quem pregue? E não tem pregação se não houver aquele que é enviado. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para que capacite, Senhor, para que encha-os da Tua Graça, a obra missionária. Ah, Deus eterno, que a chama, a chama de missões esteja assim ardendo em corações estes jovens, Senhor, que estão ingressando, que estão sentindo o desejo que esta chama esteja sempre, sempre, sempre ardendo, ardendo e ardendo. E o Teu nome sendo sempre glorificado. Impulsiona, Senhor, capacitando em todos os sentidos e aspectos, intelectualmente, Senhor, espiritualmente, porque se faz, Senhor, pelo espiritual e também pelo conhecimento. E se faz necessário, Senhor, a Tua ajuda. Sem Ti, é como que nós estivéssemos plantando e regando, mas só o Senhor pode dar o crescimento. Então, faça, ó Senhor, Te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, faça com que cresça, com que cresça, com que cresça, com que cresça, cada vez mais. Leva, Senhor, da glória. Leva, Senhor, que se expanda, Senhor, mais e mais esta obra. Usa, Senhor amado. E te apresentamos também a Rede Brasil de Comunicação. Instrumento usado por Ti, esta rede. Sim, Senhor, cada servo, cada serva, aquele que trabalha, direto ou indiretamente, pedimos pelos funcionários, Senhor amado. Sim, te pedimos pela administração, ó Deus de toda glória. Sim, atentando, Senhor, para líderes e liderados. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que tenha sempre sustento, para que o Teu nome seja sempre glorificado, atendendo em todas as funções, Senhor. Dando entendimento, sabedoria, manifestando o Teu poder. Sim, nas programações, Senhor amado, que haja sempre um algo novo, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Abençoe esta Rede Brasil, Senhor, que chegue mais longe, que alcance mais e mais, Senhor, que alcance aquilo que outrora não tinha condições, mas agora pela Rede Brasil, Senhor. Por isso que estamos clamando, por isso que estamos intercedendo, Senhor. Por isso que estamos te apresentando esta Rede Brasil. Estamos juntando a nossa fé, a minha fé, com a fé de cada um que tem, que convidei, convoquei, Senhor, para este momento. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, abençoe. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, supra todas as necessidades, seja de ordem financeira e espiritual. Em nome de Jesus, amém e amém. Estaremos juntos na próxima programação. Estamos juntos. Eu conto com a sua oração.